Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, o professor. Gente, pra mim já deu essa conversa. Tirou uma postila, né? Não tá dando. Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Hello, boys. Não, não vou pro hospital, meu trota. Tudo dele mesmo, das músicas que ele... Fiquei, tipo, impressionado, mano. Fred é embaçado. E você produz você mesmo, assim, tipo, tudo? Sim. O da série do Músicas para Drift, os três álbuns que eu fiz, mas, tipo, todos os beats são meus, tá ligado? De preferência, eu gosto de usar os beats meus, assim. Tem outros álbuns que são mais avulsos, assim. Tem... A maioria é beat meu também. Mas, às vezes, tem alguns beatmakers que, tipo, que é do nosso convívio ali, que é o rapaziada que fortalece nós, cola com nós e tal. A gente, tipo, eu não... É que, assim, eu gosto de produzir a parada já desde o começo, assim. Às vezes, as pessoas não entendem o estilo da produção, tá ligado? Mas eu gosto de usar beat de outras pessoas também, mas é que tem que bater muito com aquele bagulho que eu quero falar, tá ligado? Assim. É, se você já sabe fazer... É mais difícil, se eu já sei fazer, eu mesmo faço, tá ligado? Preferir assim também, se você mesmo sabe fazer a parada. Eu comecei fazendo beat, na real. A ideia da minha música é eu cantar em cima do beat ali, pra mostrar que o beat tá da hora. Eu comecei com beatmaker, tá ligado? Então você sempre pensa no beat e depois na letra? É, eu fiz um beat ali da hora. Pum. Vou fazer uma letra. Tá ligado? Beatmaker, o pessoal, tipo, é muito desvalorizado o bagulho. Então, tipo, antes ainda, quando eu comecei, sei lá, eu tinha 16 anos, 17 anos, aí eu comecei a fazer o bagulho pra mim mesmo e... Você tá com quantos anos? Eu estou com 25. Da hora. E você entrou na música com 17 nessa parada já ou não? Já fazia alguma coisa antes? Não, eu... Pô, eu já, tipo, sei lá, tocar violão, tinha uma bandinha na escola, esse tipo de coisa. Sempre tava no meio já da música. Dele, moleque. E quem te ensinou a fazer os beats? Quem falou? Não, eu fiquei com vontade mesmo. Eu fiquei com vontade. Foi vontade sua? É. Tocou no coração e falou, vou fazer. Não. A primeira vez que eu fui fazer, tipo assim, meu primeiro contato com o bagulho foi, tipo, uns moleque na escola falou, mano, tem esse jogo aqui de Play 1, que é da MTV, e o bagulho, tipo, dá pra você fazer o beat, tá ligado? Dá pra você fazer uma música ali. Um jogo? É, um jogo, o bagulho, eu não sei o que é. Mano. É, aí, tipo, você lançava lá, só que, tipo, eu não... Eu vi até um documentário de alguém falando esses dias que usava essa parada pra fazer beat e que levava pro outro cara tirar a música depois que você gravava do memory card e passar pra uma fita ou pra um CD. Mas nessa época, tipo, eu era bem moleque, tá ligado? Tipo, 15 anos. Aí eu fazia essa parada e ficava só na minha goma ali. Às vezes gravava, tá ligado? Beleza. Do jeito que desse, pá. Já começou no Play 1, com o CDzinho. É. Aí depois, tipo, o computador, né? Aí fui buscando um programinha que dava pra você fazer uma bateria e tal. Se esbagou isso, hein? Dá pra trás. Hoje em dia tá mais fácil, né? Já tem programa que tem tudo. Ah, hoje em dia tá mais fácil. Joga os bagulhos lá, vai fazendo, pá, não sei o quê. Não, mas naquela época também tinha, só não tinha o acesso, tá ligado? Hum, sabe? Porque naquela época era bem mais caro. Agora o negócio tá muito mais na mão, mais fácil de se chegar e tal. Muito obrigado aos chineses, que eu amo. Os caras deixaram tudo mais acessível, de verdade. É, mano. Pensando bem, você olha assim pra... O chineses deixa tudo mais acessível. Falou, vamos colocar o preço lá embaixo e deixar todo mundo comprar a parada. É bem isso, porque a gente, tipo, tava querendo comprar um braço desse da Rode, aí ele viu o braço da Rode e falou, nossa, esse aqui que é da China é melhor que o da Rode. É a mesma coisa, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa, mas eu falei, mano, nem compensa, então comprar outro, tá ligado? Continuar com a China, vale os chineses. Pode até ser ruim falar, mas a falsificação é em si, às vezes, parando pra pensar no e crua, até boa. Porque além de dar o acesso pra algumas pessoas que não vai ter o acesso com imposto muito alto, também faz a concorrência abaixar os preços. Não é? Tipo, pensar desse lado é bom. Ah, no centro lá você vê, mano, senão ninguém vende a coisa falsa, tá ligado? Porque depois que veio esse negócio da China, assim, veio muito mais acesso pra gente, né? Tipo, essa parada que você falou, que não tinha o acesso. Faz cinco anos, dez anos atrás? É, dez anos, né? Dez anos atrás, quinze anos. Tá bem mais fácil mesmo, você vê uns bagulho da China, tipo, sei lá, uns equipamentos, uns... Sei lá, eu quero comprar um bagulho de fazer bit lá, um PC. Aí você vê lá naquele site chinês ou no eBay lá, americano. Tipo, é muito mais barato você comprar um aqui. Você até espera quarenta dias, tô nem aí, foda-se, tá ligado? Você vai pagar, sei lá, mil reais a menos? Não, mas hoje você faz bit, se você tiver um computador, já era. Tem que ter um computador, só. Só um computador. Ah, mas dá hora em um MPC ali, né? Pra você, tipo, fazer os dois, né? Eu nunca tive muita onda desse bagulho, falar pra você. Só no PC, meu irmão. É, eu gosto de fazer o bagulho no PC, às vezes gravar uma parada fora.